Lorena espera ansiosa a chegada do primeiro filho. No auge das 35 semanas de gestação, ela encontrou na fisioterapia obstétrica os benefícios que garantirão a ela e ao bebê mais segurança e confiança durante o parto normal. A decisão de ter um parto normal foi minha mesmo, porque eu acredito que é mais natural para mim e para a criança também, porque ela vem no tempinho dela mesma. Quem acompanha estes exercícios é a fisioterapeuta Ruth, mas ela esclarece que qualquer gestante pode fazer este tipo de atividade, independente da escolha do tipo de parto. As únicas exigências é que seja feito a partir dos 3 meses e com autorização do médico obstetra. A gestante chega aqui com autorização do médico e a gente inicia os exercícios. A gente observa se ela tem algum problema severo respiratório ou de pressão. Então, a gente já fica mais alerta, principalmente esses respiratórios. A gente não costuma fazer exercícios muito pesados. A gente fica mais alerta com relação a essas gestantes. Mas, em geral, todas elas, a partir do terceiro mês, já são liberadas para fazer a fisioterapia uroginecológica. Os exercícios com peso servem para fortalecer os membros superiores e inferiores. Já os de alongamento evitam a dor lombar, tão comum neste período. E há também os exercícios para o fortalecimento do assoalho pélvico, que ajuda no controle da saída do bebê durante o parto. Além disso, todos os exercícios são focados no controle da respiração, melhorando o estresse e a fadiga, proporcionando calma e bom humor para as gestantes. Independente do parto ser cesário ou normal, a musculatura do assoalho pélvico, que é a musculatura que sustenta os órgãos pélvicos da mulher, essa musculatura vai ser enfraquecida devido ao peso do bebê. Não importa parto, cesário ou normal, ela tem que fazer a questão da prevenção dessa fraqueza da musculatura. Outra coisa também são as alterações que ocorrem durante a gestação. Dificuldade de respiração, alteração de humor, alteração na circulação, dores lombar, tudo isso a fisioterapia vai atuar em cima desses sintomas. A fisioterapia é mais no sentido de prevenir qualquer tipo de desconforto ou enfermidade durante a gravidez, porque a gente sabe que tem alguns sintomas, você fica um pouco mais fragilizado, tanto emocionalmente como fisicamente, mas eu sinto mais disposta para as coisas, tanto que eu faço as minhas atividades ao longo do período todo de gestação e como eu já estou com 35 semanas, eu continuo fazendo tudo, lógico que um pouco mais reduzido, mas eu tenho sentido que me dá um pouco de suporte.